AQUI 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 Eu não to aguentando Eu não to aguentando Vai, vai, vai AQUI 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 Agora é sua vez Agora é sua vez Ai mãe, ai mãe Ai minha mãe Ai mãe, ai mãezinha querida Foi, oh my god Oh my god Eu vou fazer amor com você a noite inteirinha Então jamais AQUI AQUI Demai Não deixou mais Mesmo